Legal, legal galera! Fala porra do canal do canal EXPLIGULE! É... Nem me sabe, velho! Galera, o Lucas tentou fazer a intro aqui, mas não deu muito certo não! Vamo lá, vamo lá! Seja o intro mesmo que se lasca! Vamo lá que eu vou ganhar essa comida aqui! Pô, João! Tu botou o Fantasma? Mano, velho, tenta digitar falando aí pro DK, velho, não dá certo não! Ai, é, é assim! E aí, pessoal! Decapantando mais um vídeo do canal EXPLIGULE! Galera, meu Deus! Caraca! Tem que falar com uma voz de boiola! É, de boiola mesmo! Hummm, boiola! Mais ou menos assim! Mano, ainda bem que você colocou o Fantasma, velho! Não ia aguentar se deu tato, não! Caraca, eu vi nem um porradão ali no... Um bagulho escuro de tudo! Sai, João! Tô inquieto! Tô inquieto! Tô inquieto! Entrasado! Ah, eu tô ligado nessa corrida! Nunca vi, mas eu tô ligado! Aquela corrida que eu não consegui passar nunca! Porque não! É lixo! É lixo! Nada! Porque vocês treinam demais! Galera, é um... É... É um compro contra mim, sabe? Estreinos aqui... Vários... Vários decididos! Eu nunca vi essa corrida, cara! Aí depois me chama pra fazer corrida! Ainda manda eu gravar! É... Cê é lixo? Ah, moço! Tem que... tem que eu não roubar as coisas aqui, não? Não! Eu roubei! É roubou! Tu passou? Caraca! Mentira! Mentira! Tá em choque! Tinha os básicos! Ai, meu carro tá subindo dor! Eu tô subindo! Eu tô subindo! Ainda bem que é fantasma, na moral! Eu só ia ser mó potaria aqui! Vai! 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 Ah! O homem! Quase foi! Ah, eu tô vendo que esse vídeo de cá vai dar uns 20 minutos e ele não passou! Ah, vai! Mas vai mesmo! Vai dar uns... Mano, meu carro eles... Não é que DK passou, velho? Não é que DK passou, velho? Não, tá vendo que tá de estudar certo? Agora vai pro canal, velho! Agora vai pro canal! Galera, é assim! A gente faz uma corrida, todo mundo passa e o DK... É assim! Não vai pro canal! Aí quando ele passa, vai pro canal! Aí ele corta essa parte que ele fala isso! Mó safado esse cara! É... É... Eu corto a parte que também o Lucas fala nisso também... Eu só quero em televisão, velho! Só corta... Só bota as partes que dá e bom! Basicamente isso! Não, passei tudo! Só corta a revolta! Mano! Duas! Eu não consigo passar! Um raio não cai no meu lugar do raio em vez de cá! Eu não consegui passar primeiro você colocar duas, velho! Caraca! Tá de brinquedinho mais fácil! Pra chorar mais! Pra chorar mais! Chorar mais! Eu vou... Ah mano! Sei louco! Eu abandonei minha carreira de corridas! É! Deus! Sabe quando eu era pequeno eu queria ser piloto de Fórmula 1? Mas não deu muito certo! Depois que eu vi os caras... Eu vi os caras morrendo aí eu resisti! É porque futebol é um esporte muito futeigoso! Que perigoso! Claro que é! Quantas vezes você já viu o cara morrer no meio do campo? Nenhuma! Eu já vi! O Amba tá sendo atendido ali viu! Isso! No meio de jogo! É! O cara tem um ataque fulminante no coração e morre! Isso é coisa que acontece com qualquer um! É! Tá amarrado! Eu quero nada! Tá amarrado! Pode ser você amanhã, pode ser eu... Eu não! Eu cuido da minha saúde viu! Aham! Eu também! Mentira! Nem tomo mago! É! Tô gravando aqui 7 vídeos ou baixo por dia e não tomo mago! Tem uma pedra no rim na hora hein! É! Parece que a gente tem dois rins! Correto? Esse é o pensador! Você também pode comprar um PS4 tipo! Vende o rim! Sei lá! Se eu perder um rim eu... É! Aí o dinheiro que você passa é cirurgia e você não compra o seu PS4! É! Ou a gente pode vender o rim! Tem outro brilho! É! Ah! Meu Deus! Comprar os PS4, Xbox One, tudinho! Dá pra comprar eu acho! Os caras é pintar que nem é maníquo! Mas não é mesmo! Não! Não! Pelo menos distrai um pouco aqui no seu white! Vai que eu quero falar o glória! Vai! 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 A vingança! A vingança! O glória! O glória! O glória! O glória! O glória! Olha só eu que não passei cara! Que vergonha! O glória valeu! Caraca! 10 minutos de correio! O glória! O glória! agora 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 eu fiquei nervoso eu sou glória galera like ter ganhado o lugar primeira vez que eu acho que é a segunda não tem um vídeo que eu fiquei bateu no caminho toda hora não consegui passar é verdade que o lugar somente então galera se vocês gostarem do vídeo galera deixa o like galera deixa o like porque ajuda muito na divulgação beleza se inscreva no canal se você é inscrito curte a nossa página no facebook o link vai na descrição beleza galera lembrando se vocês não é como o comando entra aí galera no zquise demon o link vai estar na descrição lembrando que o lucas fez uma proposta de botar grana money pra quem é do comando então vale muito a pena lembrar também que o canal tem o grupo no whatsapp é só você mandarem o número de vocês na página no facebook do canal não é nos comentários beleza galera então era basicamente isso no link do canal do joão e do lucas vai estar na descrição beleza vou ficar por aqui valeu foi e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma